Policiais civis trocam tiros com bandidos durante uma tentativa de assalto em Porto Velho. Eles estavam encaminhando um preso ao IML quando viram uma dupla de assaltantes tentando levar dinheiro de uma vítima. Durante o tiroteio, um dos suspeitos morreu com um tiro na cabeça e outro está foragido. O assalto foi por volta de meio dia e meia. A vítima tinha sacado dinheiro em uma agência bancária e se preparava para entrar em um hotel na avenida Jorge Teixeira quando foi surpreendida por uma dupla de assaltantes armados em uma moto. No mesmo instante, uma caminhonete da Polícia Civil, que passava no momento em uma diligência de rotina com três policiais e um preso, abordou os bandidos. Nós paramos uma caminhonete, um policial nosso ficou na viatura cuidando do nosso preso, enquanto eu e o outro policial fomos abordar. Na hora que a gente falou polícia, ele começou a atirar na gente. A gente só revidou e o outro arma conseguiu correr. E eu corri atrás desse, ele caiu já, baleado, e fui atrás do outro. A polícia militar está na rua tentando localizar ele. Uma multidão se formou na esquina das avenidas Jorge Teixeira e Almirante Barroso, onde estava o corpo do assaltante morto, Anderson Ferreira dos Santos, preso da colônia penal, que cumpria regime semiaberto e tinha saída autorizada para trabalhar. A moto usada no assalto foi abandonada em frente ao hotel. As cápsulas de munição e as marcas de tiros na parede mostram os sinais da ação.